Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG o Minecraft aqui, pra você ir mais um vídeo E bom galera, dessa vez estou aqui com mais um vídeo de Minecraft né E bom pessoal, hoje estou aqui com mais um episódio da nossa série de Skyblock com mod galera Bom galerinha, primeiramente continue me ajudando aqui na divulgação né Deixando seu like aí, inscrever no canal pra estar me ajudando aqui ok galera Não apenas se inscrevam, mas acompanhem vídeos aqui do canal E bom pessoal, hoje eu tenho uma coisa aqui pra falar pra vocês né A primeira delas é que eu tirei o mod do lobo pessoal Eu estou aqui com o lobo como se fosse uma masquinha normal né E é basicamente isso galera E também galera, eu quero perguntar pra vocês né Se vocês querem que eu continue com essa série aqui pessoal Porque eu estava pensando em parar com ela Porque tipo, o primeiro episódio, o segundo episódio e o terceiro episódio dela galera Eu tinha gravado tem quase um mês galera Tentei umas 3, 6 semanas atrás né Aí, só que eu não sabia se eu iniciava essa série ou não Porque eu tinha que gravar vários tutoriais aqui pra vocês né Eu não sabia se ia dar pra encaixar essa série aqui na semana né Aí galera, agora eu quero perguntar pra vocês né Se vocês querem que eu continue com essa série né Porque eu estava pensando em não trazer né Eu estava pensando, pensando, pensando Eu estava falando comigo mesmo Eu trago ou não, eu trago ou não Aí eu acabei resolvendo trazer o segundo e o terceiro episódio galera E agora eu estou trazendo esse episódio aqui né 3 semanas depois pra perguntar pra vocês ok galera Pra você né Pra você deve parecer que não passou isso tudo né Porque tá tendo esse vídeo toda semana né Agora Mas realmente galera Eu estou 3 semanas sem trazer essa série aqui pra vocês E galera, vamos parar de enrolação E bora pro vídeo agora né E bom galera, não esqueça de deixar seu like tá pessoal Que eu vou ver aí né Se realmente vocês estão gostando dessa série Se não estiverem gostando aí eu não vou poder continuar com ela né galera E bom, é basicamente isso né E bora lá Bom pessoal, é... Caraca velho Eu nem me lembro o que eu estava fazendo galera Eu nem me lembro o que tem que eu tenho aqui no baú Qual era o meu objetivo Eu acho que... Ah, ah, me lembrei A gente tem que ir pra aquela outra ilha lá pessoal A gente tem que ir pra aquela ilhazinha lá né Como vocês estão vendo Agora eu vou colocar isso aqui Vou matar esse bicho aqui Pode, pode vir ô Creeper Vou tentar matar o Creeper Caramba, eu estou no game mode Que doideira Cara, por isso que o mob não estava me atacando galera Estava no game mode nem percebi Opa, sai velho Sai Wenderman, caraca Que loucura, que doideira Sai Wenderman Mata... Ih caramba Meu Deus Wenderman Ih, matei ele Galera Ele dropou uma enderpeel Caraca velho Tá, beleza A gente pode guardar aqui né Nossa enderpeel E agora galera Vamos continuar tentando ir pra lá né Eu tenho 32 blocos Beleza Agora eu vou consertar esse aqui Que o Creeper explodiu né Beleza, de boa Agora vamos matar aquele esqueleto lá galera Sem que ele não mate Ainda tá, mata ele Mata o esqueleto Morre o esqueleto Ai meu Deus Zumbizinho Não, não, não Morre Mata o zumbizinho Mata, mata, mata Morre, morre Ufa, matei Bom, os esqueletos caíram lá embaixo né Eu não queria que eles caíssem lá embaixo Porque eu queria pegar os ossos dele Mas beleza Acho que já dá pra sobreviver E bom galera Como vocês podem ver Tem bastante bicho lá E eu tô pensando em fazer uma plantaçãozinha Uma plantação não Um mini gado Pra Pra gente poder ter carne né E tudo mais Pra fazer eles procriar e tudo E beleza Bom galera No último episódio né Como vocês podem ver aqui ó O Gotar vindo pra cá O maldito Creeper explodiu Mas beleza né A gente conseguiu pegar Pegar os itens do baú e tal E agora nós vamos tentar ir pra lá né Viver o que tem dentro daquele outro baú lá Que parece que os bichos estão de guarda lá né Beleza É basicamente isso Se não foi isso que aconteceu Me perdoe galera Porque Tudo mal tem ponto de jogar nesse mapa né Mas beleza Foi isso sim Tô brincando Tá beleza A gente coloca os bloquinhos aqui de boa De boa na lagoa Tranquilo com a musquilo Suave na nave Beleza Opa Falta bastante bloco ainda galera Eu acho que não vai ser o suficiente Caraca Tá mas beleza Pelo menos É uma hora a gente chega lá A gente precisa ficar Tão preocupado não Beleza né Vamos lá de boa Pá 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 Nossa a gente já tá começando a ficar com fome também galera Meu Deus Beleza A gente tem mais bloco Ah a gente tem bastante bloco aqui ainda galera Caraca a gente tá cheio de bloco A gente não precisa nem se preocupar muito Mas beleza né Vamos lá de boa Pá Pá Tranquilo Pá Pá Beleza Caraca e aqueles mob ali Mano A galinha E a galinha Beleza Tô chegando aí galinha Vou te resgatar Tá né Beleza Uma hora a gente chega lá Opa Serviram galera Caraca Eu não sei se vocês viram Mas parece que eu vi um mob caindo ali A impressão minha Será que ele spawnou no ar Aí foi caindo Sei lá velho Eu podia jurar que eu vi um mob caindo Eu acho que era um porco Eu vi rosa Ou a impressão minha Ou Ou vi um mob caindo galera Não sei Aí galera Ah eles tão caindo Esse sem vergonha Eles tão caindo lá mesmo Caraca Beleza galera Chegamos aqui Oh Olha só galera Um isqueiro Mais água Bate de lava E tudo mais galera Caraca velho Que ótimo Galera Já sei o que a gente vai fazer Pra esse episódio ficar animado Já sei galera Caraca Vamos lá Eu acho que eu tenho obsidian no baú aqui Que eu peguei no No baúzinho que eu tava aqui Não na verdade Que eu peguei no baú não né Que o No baú que o creep explodiu Eu acho que tinha Acho que tinha obsidian galera Se eu não me engano Vamos lá ver Vamos aqui de boa Eu vou guardar essas coisas aqui É galera Tem obsidian Caraca velho Não galera Mas Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou deixar pra Pra gente ir pro Nether no próximo episódio Ok galera E nesse episódio aqui Eu vou tentar construir a nossa casa Galera Finalmente eu vou construir a nossa casa Beleza Eu tô pensando em construir Mais ou menos bem aqui mesmo galera Eu não vou construir muito pra lá não Que É Vai que É Eu achei melhor aqui galera Porque aqui tem as nossas arvorezinhas De boa Que coisa a gente Aí a gente sobe ali A gente tem uma vista boa Mas É Mas TG Vista boa de que cara A gente tá no meio do nada A única coisa que existe nesse mundo É essa ilhazinha Beleza né Tá A gente vem aqui Coloca esse bloquinho Papapá Acho que já tá bom Já galera Eu vou Eu vou fazer uma casinha só pra passar essa noite né Porque Eu Eu já tava 3 episódios sem É Ter 3 episódios sem construir uma casa decente né galera Tô Ganhar tudo É Tomando sol Chuva E tudo mais né Tá Beleza É galera Agora a gente vai ter que partir pra mineração né Infelizmente Mas é isso né A gente vem aqui no nosso Gerador de cobblestone Beleza galera Voltei aqui né Eu peguei um 34 cobblestone aqui galera Acho que já dá pra gente Pra gente fazer o básico aqui na nossa casa Vai ser uma casinha né Vai ser uma casinha bonita Vai ser uma casinha de boa De boa na lagoa Tranquilo como esquilo Uma casinha humilde Minha humilde residência Vai ser mais ou menos assim né É Agora a gente vem aqui ó Fecha aqui Beleza Opa Tô caindo aqui galera Caraca Tá Beleza Acho que aqui tá bom né Pá Deixa encostadinho naquela árvore Ele mesmo Beleza Assim Tá A gente pode fazer assim mesmo né Beleza Coloca aqui Pá Pá Opa Pá Pá Beleza Eu coloquei a cobblestone aqui Errada A gente tira Vem aqui E caraca galera A gente precisa de mais Caraca Eu achei que ia ser o suficiente Ainda tem que fazer Essa parte aqui de cima E tem que completar com madeira galera Então Vou voltar pra mineração né O único jeito Beleza galera Eu peguei mais 20 pedrinhas né E já tá anoitecendo já galera Caramba Beleza né A gente vem aqui Pá 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 Coloca todas Essas pedrinhas aqui né De boa Vou fazer uma Uma casa de É De uma altura De três blocos mesmo galera E beleza Acho que já vai dar certinho Caraca Será que vai dar Galera Não vai dar Meu Deus Caraca galera Eu achei que ia dar Meu Deus Mano Mas beleza galera Se a gente minerar mais Quantos Só mais 4 Cobblestone E já vai tá de boa né Beleza galera Eu peguei mais 7 aqui né Agora vamos colocar aqui Pra ver se completa Beleza Fechou Agora galera Eu vou fazer uma escadinha aqui né E vamos fazer a nossa Lajezinha galera Tá eu acho que eu vou Desmatar essa árvore aqui né Que é Essa árvore aqui Já tá boa Já tá pedindo pra ser desmatada Tá falando TG Me desmata TG Que piato sem graça Mas beleza A gente vem aqui né Nossa crafting table De boa A gente faz bastante Lajez aqui galera Aqui ó Pra gente colocar Nossa casita né Beleza De boa Acho que eu vou fazer Mais uma Será que vai ser suficiente Será que 23 já dá Não Acho que não Vou fazer É vou fazer Só mais Fazer mais 12 aqui Acho que já dá né Beleza Vamos ver se já dá galera Tomara que dê né Na verdade Não na verdade Tem que dar Beleza Coloca aqui De boa Pá 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 Beleza A gente cai aqui né Coloca aqui Pá Opa Coloquei errado Mas beleza Pá Pá Beleza Fecha Do outro lado Também Pá 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 Rá Beleza galera Fechamos uma parte aqui né A gente vem aqui ó Tira essas pedrinhas daqui Sai daqui pedrinhas Eu preciso colocar A laje aqui pedrinhas Dá licença pedrinhas Pá 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 Opa Errei de novo Pá 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 Fechou galera Beleza Bom Pelo menos A nossa casa agora tem Tem mais ou menos um telhado né É Digamos assim um telhado E bom Agora a gente tem que terminar aqui né Tem que fazer essa parte fora aqui Já tá vindo um zumbi Safado aqui Vindo Tentar me atacar né Ele não vai conseguir Beleza A gente coloca a lajezinha aqui E essa laje não foi suficiente Devia ter feito mais Mas beleza Opa Meu Deus Galera O zumbi me derrubou Caraca Mano Perdi nossas coisas Galera De novo Que zumbi safado Galera Caraca Mano Que zumbi safado Galera Olha lá Perdemos Nossa Perdemos tudo Galera Cadê 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 Safado Ele deve ter caído Junto comigo Caraca Mano Nunca subestime um zumbi Galera Sério Caraca Mano Do nada O Gold Tinha já colocado Na água Cobossona Ali galera Eu queria saber Como é Opa Como é Que foi Que ele conseguiu Subir Meu Deus Que zumbi Safado Bom galera O ruim é que a gente Perdemos Bom Bom nada A gente Perdemos Nosso machadão Nossa picareta E tudo mais Bom Eu vou terminar De fazer Guia de fazer Aqui Colocar a laje ali Não Fazer mais Deixa eu precisar Eu acho que Doze já dá pra Completar ali Né galera Vamos ver Se dá Opa Sem cair TG Devagar De boa Beleza Aqui Beleza Opa Opa Isso Beleza Não era pra ter caído Mas tudo bem Beleza Já tá vindo Outro zumbi aqui Ah você eu mato Safado Sai zumbi Sai zumbi Sai Sai zumbi Sai zumbi Sai zumbi Beleza Matamos zumbi Galera Agora a gente Vem aqui De boa Sobe Opa Não tá querendo subir Caraca Não tá querendo subir Mas beleza Já tá de boa Aqui A gente só Colocar essa relágenzinha Eu acho que já tá ok Galera Só vou pegar Só mais uma madeirinha Aqui Pega madeira Pega madeira DG Pega 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 de boa Só pra gente fazer A nossa porta Beleza Agora eu quero ver Se algum bicho Vai me matar Agora eu duvido Que vai me matar Seus bichos safados Beleza galera Fizemos a nossa porta A gente coloca aqui Vou pegar só Esse colostrinhozinho Aqui Só pra não ficar É Porque eu não quero Que nenhum mob Subir em cima Da minha casa E é basicamente isso Vamos pegar aqui Na nossa Coblostone De boa E beleza A gente coloca aqui Olha que bonito Galera Olha que legal Aê galera Nossa casa tá pronta Olha que bonita Agora só falta Colocar a cama E as outras coisas Aqui né Mas bom galerinha Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Tá pessoal Opa Ai meu Deus Tá vindo esse zumbi aqui Me vai me atacar Zumbi deixa eu finalizar o vídeo Deixa eu finalizar o vídeo Deixa eu finalizar Deixa eu finalizar o vídeo Zumbi Sai daqui zumbi Sai daqui zumbi Bom galerinha Como eu ia dizendo Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Se gostou Já sabe Like aí Se inscreva no canal Estão ajudando aqui na divulgação Não apenas se inscrevam Mas acompanhem os vídeos aqui do canal Só um vídeo toda semana De segunda a sexta Às uma da tarde Então não percam É só isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui